Bom rapaziada, lançaram as novas caixas Olo aqui dentro do K-Drop, tá bom? E eu decidi fazer algumas aberturas dessas caixas, só que o problema é que elas são extremamente caras. Então por isso que eu decidi trazer pra vocês uma abertura pra ver se vale a pena ou não, pra vocês arriscarem, etc. Ou se tem até mesmo outras caixas que são melhores que essas caixas. Mas uma coisa que eu queria mostrar e pedir a sua atenção é o capricho que o K-Drop traz as caixas aqui pra vocês. A qualidade, mano, eu nunca vi uma imagem dessa aqui no Google, que seja. Então eles mandam fazer muito caprichado, por isso que nem à toa que eles são um dos maiores sites de abertura de caixas aqui pra vocês. Lembrando, rapaziada, a gente tá com o evento Vikings aqui. E pra o evento Vikings aqui, eu decidi selecionar um sorteio muito interessante pra vocês, que é de uma baioneta, mano. O editor vai tá passando aí pra vocês. Essa baioneta é muito top, tem poucos depósitos. Então vai pro K-Drop agora, deposita, link na descrição do vídeo aqui. Preenche o formulário aí que tá na descrição. Lembra de vir aqui, quando você vir aqui, não esquece de usar o cupom de NXSGO porque quando ele for fazer o sorteio, eu vou pedir pra o gringo fazer a conferência se você depositou ou não, tá bom? Então fiquem ativos nesses negócios aí. Então vamos lá, então, rapaziada. Galera, basicamente eu tava querendo fazer uma batalha de caixas porque, simplesmente, essas caixas é extremamente cara, rapaziada. Então, tipo assim, se a gente puder fazer uma batalha de caixa... Eu tô pensando até em abrir essa da Jaina aqui, ó, mano. Três caixas já é 150 dólares, só que eu tava querendo colocar no modo Wonder Dog. O modo Wonder Dog é, simplesmente, um modo onde quem ganha é o que tiver, ganhar menos saldo. É diferente. Normalmente, numa batalha, você ganharia se você fizesse mais saldo. Aqui não, aqui é o Wonder Dog é ao contrário, tá bom? Vamos lá, dois jogadores, criar batalha. Vou chamar um bot pra jogar aqui pra gente testar, né, galera? Eu quero jogar com o modo, com bolts, porque o bolt sempre lucra. Então, vou jogar aqui uma zica pra ele aqui, ó. Vamos ver, galera, 150 dólares na tela. Pronto, eu tô ganhando, rapaziada, o bolts já tá com 48 dólares, mas ainda não é o que a gente quer, não, rapaziada. Não é o que a gente quer, não. Opa, eu ainda tô ganhando, mas só que tô ganhando por muito pouco, rapaziada. Vamos lá, vamos, bolts. Ganha uma coisa raríssima aí, bolts. Meu Deus do céu, velho. Ai, eu ganhei. Ok, ganhei 10 dólares, rapaziada. 10 dólares nessa caixa aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou abrir, galera, basicamente, 3 caixas dessa, tá bom? Vou vender tudo aqui, vou abrir 3 caixas dessa higiena pra ver se ela é boa ou se ela é ruim. Mas assim, a gente não ganhou muito saldo, né, mas vamos ver, né, galera? Talvez aqui no modo de abertura de caixa a gente tenha um pouco de sorte a mais. Então, vamos lá, 3, 2, 1, 3 caixas. Vamos lá, vamos ver se dá uma faca, alguma coisa assim do tipo, né, galera? 50 dólares, são 50 dólares, são bastante. O AWP Hyper Beast, vamos ver se vai pagar. 19 dólares, não deu muito bom, mas vamos lá pra segunda caixa. No final que eu quero ver a conclusão. Boa, rapaziada. Para, 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 boa, rapaziada. Tá lá, tá lá. Não, aqui eu vi, aqui acabou. 563 dólares, mano. 563 dólares. Nossa, praticamente dobrando a nossa banca. Vamos lá, só mais uma aqui então, pra gente finalizar, como a gente prometeu. Galera, essas caixas tão animal, rapaziada, tão animal. Eu já vou colocar esse aqui pra eu fazer o upgrade 2x, ó. O upgrade 2x, vamos ver se vai dar bom. O upgrade. Opa, 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 não deu bom, não tem problema. Vou abrir mais uma, rapaziada. Pra mim, a gente lucrou bastante, então quem sabe a gente não lucra mais um bocadinho, né? Vai, vai mais uma faca. Mano, se desse mais uma faca ia ser sinistro, viu, rapaziada? Upgrade 2x, eu acho que agora vai, rapaziada. Agora vai, rapaziada. Eu tô sentindo. Boa, galera. Nice. Lucramos aqui. Será que dá pra gente fazer mais um upgrade? Só se a gente for aqui no upgrade agora, né? Vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui. Ah, eu ganhei duas. Não é uma de cinquenta e poucos dólares, não. É duas. Ah, tá. Vamos lá, galera. Vamos ver se vai pegar uma faquita aqui pra gente. Para, 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 para. Nossa, mano. No detalhe não deu, mas tudo bem. Vamos colocar aqui de novo aqui mais uma. Mais um saldozinho aqui pra gente pegar. E vamos ver se a gente agora pega, hein, rapaziada. Agora é nosso, galera. Agora é nosso, rapaziada. Boa. Conseguimos lucrar aqui mais um pouquinho. Mano, a gente estourou no norte nessa caixa Jaina, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Quanto de saldo que a gente ficou. 694, eu vou vender tudo, rapaziada. Eu vou deixar aqui de saldo pra gente abrir mais caixa e tentar aprofitar. Porque a gente, a intenção do Keydrop aqui é a gente lucrar e reinvestir esse dinheiro. Eu vou abrir, galera, uma caixa só dessa de 120. Na realidade, eu vou fazer uma batalha de caixa nessa da 120 aqui. Vamos ver o que vai dar nessa batalha. Só que desta vez, eu não vou colocar uma batalha Wonder Dog. Eu vou colocar a batalha do clássico, tá bom? E vou adicionar só uma caixa dessa de 120 dólares. Vamos ver o que vai dar, galera. Vamos lá, galera. O quem ganhar aqui é o que ganhar a skin mais cara, velho. Vamos lá. Nossa, Boltz. Que isso, cara? Você acabou comigo, cara. Nossa. Não, Boltz, você acabou comigo, rapaziada. Não, agora vamos dar uma esfriada nos ânimos. Vamos dar uma esfriada nos ânimos. E vou abrir uma normal. E vou fazer o upgrade no que vi. 2x, rapaziada. Vamos, vamos, rapaziada. Vamos, 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 vamos. Eu acho que não vai pagar. 43, eu vou fazer o upgrade 2x. Mesmo assim, não vai pagar. Mesmo se pagar o 2x aqui, pagou. Não pagou 2x, tipo, pagou 2x, mas só que, né, não pagou o valor da skin, rapaziada. Ó, a gente tá no lucro, galera, de uns 200 e poucos dólares. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a caixa mais cara. Coloquei de 300 dólares. E vamos deixar ver o que que vem. 3, 2, 1. Deixa o like aí, rapaziada. 300 dólares, rapaziada. O que vier aqui, a gente tá suave, mano. O que vier aqui, a gente tá suave. Hidropônica, eu não sei se essa é a Cavalicara. Boa, rapaziada. Rapaziada, nice, mano. Aqui a gente parou, mano. Aqui a gente parou. Paramos com 1.096 dólares. Mano, tá safe, rapaziada. Parei, parei. Senão a gente vai fazer muita graça. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostarem, deixa o like. Vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou e foi. Tchau. Tchau.